O primeiro vestibular indígena da Unicamp, que teve 610 inscritos, atraiu a atenção de muitos estudantes indígenas do país e mobilizou uma grande estrutura logística. No estado do Amazonas, onde a Comissão de Vestibulares com Veste registrou a maior procura, a equipe da Unicamp aplicou a prova em duas cidades. Nós estamos no mercado municipal de Manaus. A cidade também é um local de prova do vestibular indígena Unicamp. Aqui em Manaus, escolheram fazer a prova 107 candidatos. A prova do vestibular indígena foi aplicada no domingo, dia 2 de dezembro, e fizeram o exame em Manaus 61 candidatos. Mas a cidade que registrou maior presença de estudantes na prova foi São Gabriel da Cachoeira, a 850 quilômetros da capital Manaus. São Gabriel é o município brasileiro com maior população indígena. Mais de 90% da população da cidade é indígena. A notícia de que a Unicamp faria a prova por aqui movimentou a região e foi recebida de maneira muito positiva. É uma oportunidade que a Unicamp está trazendo para cá. Praticamente, o vestibular vai ser aqui em São Gabriel. Você não precisa fazer em Manaus, que a prova é em Manaus, o vestibular é sempre só em Manaus. Aí você... É uma oportunidade que surge aqui. E se passar, vai ser também... É muito bom. Um sonho. Um sonho realizado. É muito importante, né? Para cá, para a nossa cidade, para a nossa população e para os nossos futuros da cidade, que venham sempre ter esse conhecimento, que sempre tem esse conhecimento para nós, que eles voltem com essa educação, né? Que venham ensinar para a população daqui, para as crianças nossas, que é o futuro da cidade, né? Que nós precisamos. Em quais áreas que a senhora acha que precisa mais de profissionais especializados? Precisa de vários setores, mas eu acredito que são dois pontos que são muito mais importantes, né? Que é a educação e a saúde. Essa é... Eu acredito que se tivermos mais profissionais, melhoreia bastante a nossa educação, né? Nossa saúde, da população de São Gabriel da Cachoeira. Pela primeira vez, uma universidade de fora do Amazonas decidiu levar um vestibular a São Gabriel, na busca de facilitar o acesso dos estudantes indígenas. Nessa região, ainda dentro do perímetro do município, há mais de 700 aldeias. E mesmo com a prova sendo aplicada na cidade, alguns estudantes viajaram dias até chegarem ao centro de São Gabriel. Se eu passar, eu vou estudar lá em São Paulo, né? E lá, eu vou estudar. E quando eu vou terminar, eu preciso ajudar, né? Ajudar meus colegas. Isso é a minha expectativa. A escola que abrigou a prova do vestibular indígena foi essa aqui, o Colégio São Gabriel, marco da fundação da cidade. Dos 350 inscritos, 222 estudantes compareceram para o exame, que transcorreu com tranquilidade. A Convest vai divulgar cinco chamadas de aprovados. A primeira será publicada no dia 29 de janeiro, para matrícula online no dia 4 de fevereiro. A Unicamp prepara uma grande recepção aos calouros indígenas. Os estudantes que fizeram o exame aguardam o resultado ansiosos. O conteúdo foi bem pensado exatamente, a questão cultural mesmo indígena aqui. E eu acredito que para todos seja a mesma perspectiva. Minha expectativa é passar da vestibular da Unicamp. O que eu gosto é o meu sonho de de ser enfermeira, ser passada. Não encontro muita dificuldade não, porque falava mais do povo de indígena. A gente como vive assim, a gente já... A convivência nossa praticamente foi baseada no que estava escrito nas provas. Então, eu não acho muito difícil assim não. Deu entender que o que passa por aqui foi repassado para o nosso cotidiano. A sociedade é muito o que eu quero passar, estudar, tudo o que a gente quer praticamente.